É isso aí galera, sou o Xandeira, quarta-feira de feriado, tamo aqui na Queda Livre e paraquedismo. Vamos aí fazer mais um saltinho hoje. Então eu vou falar pra você, Ketrin, estamos prontos, fez aquela contagem, saia do avião. Barriga pra frente, dobro o máximo que conseguir as pernas, perfeito. Toquei os ombros, abriu os braços, vai sorrir desse jeito, então sorria bastante, senão paraquedas não abrem, tá bom? Chega de papo furado, vamos voar. Tchau. Tá tchau. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não tem nem como explicar o que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui de parar aqui não. Vou lhe falar, eu fiquei com fé agradecida com foto e é muita adrenalina pra mim.